E aí, pessoal, é o GAMES com mais um vídeo. Estamos aqui no ShopStars. Não fez ShopStars dessa vez. E estamos aqui na parte 10, acho que parte 10. Agora vai começar a praticar dois dígitos, né? Vai encurtar o texto, né? Ah, deixa eu colocar uma nota aí. Vai encurtar o nome, tipo, tem que tirar alguma coisa, né? Porque uma letra é só sem carácter, então o título tem que ser até sem carácter, né? Ah, é, a gente tem que vasculhar a cidade. Martela de Coral. O negócio é que a gente vai vasculhar essa cidade, por exemplo, tem dois lugares. Um é, um é, um é, um é, tem que voltar pra Bruma Terra pra poder fazer o bagulho das coisas. Ah, né? É, quando se fala, os bagulho das coisas, o... Um... Abrir e me deu uma chave lá, o Alok, agora aí não é mais o diretor, mora ainda. E aí, abandona a vida de culpa que ele tá aguentando mais. Ah, é, é... como todo mundo se solta tanto isso é que eu falo de vontade ai mano isso aí foi em alguns dias ai ai esqueci de... caramba esse é o brawl, poder pegar quase todos os bifos é ótimo poder recomeçar mas a gente reconstruiu lá, foi reconstruiu lá, é na loja vei temos até lanciar um do povoado, blitz já parece tão completa ela tem que catalogar o nome, ela tem que voltar mesmo, tá fazendo tudo que tinha feito nessa cidade a gente tá faltando lugar pra comprar as armas vai que tem uma coisa secreta aqui, ai perda de tempo, me ajuda fantasma, me ajuda o que a atribuição já resolveu que tinha que resolver para vocês agora vocês vão ter mais e aí aprendeu o ataque supremo canhões do ver espetáneos e tá porra aí que tá supremo e a preenchimento de ataque supremo os pontos de como em batalha a tá e então tem que coisa então vai ter um ataque supremo agora o nosso primeiro ataque supremo e vai ser tipo aquele bicho do mar que como consola que a gente vai colocar o e aí meu teto e assim o povoado de midi foi fundado enquanto aqueles que prefiram ficar em brisque sem penhal em restaura beleza da cidade a saco abalado mas ainda perseverante ver vale e veio o e aí e aí e aí e aí e aí e aí já tá e se lá e partiu para a ilha da sentinela não sem contar o a quando morreu não a gente vai ainda eles e mostrassem determinado bastante e aí e aí e aí e aí A Ia dos Coronas ainda com a Ia dos Coronas Ia do Soltois Solstício Aqui não dá pra ir Mas eu tenho que ir aqui E aqui ó Eu... Eu... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 pela filha do Dom Mercilio. Aqui é brisque, né? Aqui é brisque. Nossa, mano, brisque. Quanto que ela foi morar lá na casa da chapéu? Aqui também não dá pra ir. É, tem que ir aqui, ó. Tem que subir lá em cima, né? Oh, nossa. Acho que é ali que a gente tem que ir. Pra ver onde eu vou tracar aqui, né? Esse é onde eu vou tracar, velho. Pra ver onde eu vou tracar, eu vou ter que subir lá no outro lado, pra ver onde eu vou me jogar aqui de volta. Provavelmente é isso, velho. Sua parte 1 Pra ver onde eu vou tracer. Pode ser certa, velho. Qual é, tá falando? Só pra ver onde eu vou tracer. Não tem outro porto, velho. É, por favor. Não tem outro porto, velho. Não tem outro porto? Não tem outro porto, velho. Mas não tem outro porto, velho. Tem outro porto que tá indo embora. É, parece que para eu ir aqui, cara, que merda, velho, cega, tem que dar uma volta, porque não tem porto, a cidade não tem porto. Eu acho que vou ter que ir para ele, passar em vez, voltar tudo aqui, essa coisa para caramba, velho, deixa eu ir aqui pegar, tem um outro lugar que não pede aqui. Então, vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu acho Eu acho Foi uma má ideia, velho. Puta, deixa eu pegar o feito mesmo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 a euforia inicial que o toque inspirava o peso logo se tornava se tornava evidente. Cada segunda de contato com a rosa vampirica apresentaria um ano a expectativa de vida. Mas cada ano ganhou um espinho cresceria um dos ossos de quem a tocasse. Segundo as histórias, quase todos que tocaram na rosa vampirica imediamente se deram conta do erro que cometeram. Poderiam apenas um ano extra, eles soltaram a rosa e seguiam vivendo com uma angustiante lembrança de seu erro, presente em cada movimento do corpo. Entretanto, outros foram incapazes de se conter e se tornaram algo que fosse considerado humano ou mesmo vivo. Ninguém sabe ao certo se a rosa não fica ainda existe nisso, todos concordam. No final a morte sempre ri por últimos dos toros que tentam enganá-la. Vim! 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 Tchau. Tchau! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse aí peça a camiseta é o peixinho ali Peguei um lado por volta Ficou Só né O que você consegue fazer? Tchau Ficou 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí